Diz que Deus é galardoador. O que é galardoador? Hã? É uma palavra muito antiga. Seria hoje, no atual, da atualidade, do grego da Baixa da Égua, seria premiador. Deus gosta de dar prêmio. Deus gosta de dar recompensa às pessoas. Então, essa palavra galardoador vem, é uma palavra antiga, que significa aquele que dá prêmios. Aquele que dá recompensa. É, aquele que dá recompensa. Então, Deus, Ele adora dar recompensa às pessoas. Ele quer te abençoar, te recompensar, te fazer vitorioso. Quando você for fazer qualquer coisa, você lembra, Deus é galardoador. O que é galardoador? Recompensador. Você nunca faz nada para Deus, para Ele ficar sem dar um prêmio para você. antes de você sair desta terra, você recebe tudo. Quem falou, não foi Jesus? Jesus disse, aquele que der... Você acredita que Jesus é verdadeiro ou mentiroso? Senhor, esse é meu gatinho, ele é tão sabido. É? É, é sabido. Você acredita que Jesus é verdadeiro ou mentiroso? Eu acredito que Ele é a verdade. Né? Eu estou colocando um zap no ponto aqui, tá? Conversando com vocês. É... Ele é verdadeiro. Aí Ele diz para nós, Ele diz para você também, que até um copo com água que você der a um profeta em qualidade de profeta, porque o cara pode ser profeta e pode não estar em qualidade de profeta. Entendeu? É... Então, até um copo d'água que você der, você receberá cem vezes mais neste mundo. Eu sou prova disso. Deus não me deve nada. Tudo que eu fiz para Deus, Ele me recompensou multiplicado. Ele é premiador. Ele é recompensador. Ele não deixa você sem a recompensa. Né? É... Às vezes, em nosso meio, as pessoas fazem coisas boas e as pessoas que... que... recebem as coisas boas, às vezes, elas não recompensam. Às vezes, elas jogam uma pedra na cabeça da pessoa. Né? Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Né? É... É... Ou seja, aí o cara acha um... um molho de chave cheio de documento. Aí o cara vai na outra cidade entregar o molho de chaves. Bem, a pessoa deve fazer isso e não exigir nada para Deus recompensar, né? Mas, custava a pessoa que recebeu o molho de chave e que recebeu sua carteira de volta com muitos documentos que é tão difícil tirar. Dizer, ó, eu vou... eu vou pagar mesmo na tua passagem. Tá? É... mas não. Nós, seres humanos, às vezes, não recompensamos as pessoas pelo bem que ela nos faz. Às vezes, também, não temos condição, né? Por exemplo, uma mãe... é... uma mãe dá a vida, dá o sangue pelo filho. Uma mãe boa, né? E, às vezes, o filho não está nem aí. Está cagando e andando para a mamãe. Né? Nós somos fracos mesmo. Né? A gente não sabe recompensar as pessoas e quando a gente é beneficiado. Mas, Deus não é assim. Diga comigo, Deus é galardoador. Ele gosta de dar recompensas. Ele não vai ficar devendo nada a ninguém. Você acha que Deus vai deixar... vai... é... deixar alguém passar nas ventas dele? Ah, Deus, eu fiz tanta coisa para tu e não recebi nada. Não recebi nada. Isso é todos os sentidos, tá? Até a natureza. A natureza, ela recompensa quem recompensa ela. Quem faz alguma coisa por ela, a natureza. Uma árvore, ela recebe da terra a seiva, mas ela joga os frutos na terra como se fosse uma recompensa. Lembre-se, Deus é galardoador. Ele é premiador. Ele está doidinho. Doidinho? Doidinho. Doidinho para te recompensar. Tá? Ele quer recompensar você é a lei da semeadura. Eu creio na lei da semeadura. Gionete Soares. Ah, gostei. Já entrou quente, já. A lei da semeadura. Mas, às vezes, a gente semeia uma coisa boa e não herda essa coisa boa. E, às vezes, a gente faz uma coisa boa para uma pessoa, a pessoa não pode recompensar. Aí Deus recompensa. Porque, às vezes, somos fracos, né? E, às vezes, fazemos uma coisa boa para uma pessoa e a pessoa pisa e caga na gente. Né? Olha. É. Então, Deus é galardoador. Recompensador. Ele vai te devolver tudo o que você fizer. Apastou, mas eu fico com uma pessoa e a pessoa não reconheceu. Não tem problema. Você não fez o bem? O bem é recompensado por Deus. E o mal é recompensado pelo diabo. Oxi! É. A prefeitura do diabo, ela só recompensa o mal. Né? Tudo que for mal é segundo a prefeitura do diabo. Mas tudo que for bom é segundo Deus. Mesmo que você não tenha feito para Deus, mas tenha feito para um filho dele. Né? Um animal. Né? O pastor estava andando no carro e eu vi uma tábua de prego no meio da rua. Então, eu parei o carro e desci para tirar essa tábua de prego. Né? Ninguém viu, não. Né, pastor? Ninguém? Ninguém vírgula. Você acha que Deus está olhando para você só para ver os seus pecados? Suas falhas? Não. Deus não ia se passar por esse papel, não. De mexeriqueira, de fuxiqueira. Deus olha para você para te recompensar. Ele está doido para você acertar. para ele dizer gol! Ele quer recompensar você. Quando você... Aí o cara vai, desce do carro, estaciona direitinho, vai lá, tira a tábua de prego, ainda pega uma pedra e vira os pregos para baixo para ninguém pisar nele, joga no lixo, joga no canto. Então, ninguém viu, né? Mas a Bíblia diz Deus, né? Deus vê secretamente. A Bíblia é bem clara. E quem falou é Jesus. Deus vê tudo secretamente. Ele fica só vendo. Agora, ele não é aquele tipo de Deus mexeriqueiro, Deus que quer pegar você fazendo uma falha para te lascar. Não. Deus tem mais o que fazer, gente, do que cuidar de você, dos seus pecados para lascar você. Ele olha para você para tentar te ajudar e recompensar você. Hum? meu marido tira tudo da rua. Casca de fruta, talba com prego, Neuza Brito. Olha, Neuza Brito, saudade da senhora, viu? É isso aí. Mas aí, meu irmão, que recompensa eu tenho com isso? Mas não é da pessoa, vem de Deus, do universo. A lei da semeadura volta para você. Um dia vem alguém e ajuda você. Você não acredita nisso? Não, o que Cristo falou, ó, se um profeta chegar na tua casa em qualilidadá dedé, porque você pode ser profeta e não estar em qualidade de profeta, você pode estar em qualidade de empresário, pode estar em qualidade de outra coisa, né? Você está entendendo? Tchonhão, tchonhão, tchonhão. Agora, se um profeta chegar na tua casa em qualilidadá dedé, em qual qualidade de profeta, e você deu um copo d'água, que falou foi Cristo, gente. a este profeta em qualidade de profeta, porque ele é profeta, receberá cem vezes nesse mundo, cem. Se alguém faz alguma coisa boa, vale a pena fazer coisa boa. pastor, mas eu fiz coisa boa e só levei nas funças. Não é, aquela pessoa que deu nas tuas funças é um ingrato, é um porco, que devora quem ajuda, porque quem devora quem ajuda, a Bíblia diz, quem devolve o bem com o mal, o mal nunca sairá da casa dele. Está escrito na briba, na briba abribado. Quem é que vai me dizer o texto aí? Então, se alguém um dia faz um bem para você, se você não puder recompensar, porque a gente não pode, gente. Às vezes, o benefício é tão grande que a gente não pode. Você está entendendo? Mas Deus recompensa. Por isso que a gente diz, Deus te pague, Deus te ajude, Deus te ilumine. mas se aquela pessoa que você juju, dodô, dodô, ela pisar em você, ela é o espírito de porco. O que Cristo falou, não entregue vossas pérolas aos porcos, porque eles ficarão com raiva, eles vão despedaçar você. Porque a Bíblia mesmo diz, quem devolver o mal, o bem com o mal, o mal nunca sairá da casa dele. O mal de esse cara é bom demais. O cara fala um bem a ele, dá um cheiro no sovaco dele, ele dá um chute na cara do cara. A pessoa dá a mão a ele, ele morde, ele fala, ele critica, ele aponta. O mal diz, é aqui meu lugar, e fica ali com aquela pessoa para sempre. Está escrito na Bíblia, se você acredita na Bíblia, eu estou falando coisa Bribada, da Bribada mesmo. É, então se alguém um dia fizer um bem a você e você não puder recompensar, porque tem bens que não dá para recompensar, por exemplo, o que eu posso fazer pela minha mãe? Nada. A coisa é tão grande que a gente não tem maneiras de devolver uma mãe boa, uma mãe maravilhosa. mas aí que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, você joga para Deus. Né? Você joga para Deus. Então, Deus irá recompensar. Mas se a pessoa fez um bem, pai pastor, eu sou uma boa mulher, eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, eu sou um bom isso, a pessoa só vive cagando e andando para mim, a pessoa me pisa, me humilha, não deixa, tá? Não deixa. Não deixa. Se alguém for pisar na tua cabeça, bota um espinho embaixo para que fure o pé dela. Porém, não tire o bem. O bem que você fizer, não tire. Você pode cortar de fornecer esse bem. Porém, não tire o que você deu. Presente nenhum que você deu, não peça de volta. E nunca devolva o bem com o mal, a não ser que você queira ser inquilina do diabo. Oxê, viva Maria, isso é forte demais. É, Chiquinho, se a pessoa quiser a companhia do diabo dentro da sua casa, dentro da sua família, comece a devolver o bem com o mal. Cuidado, porque nós somos fracos. nós podemos fazer isso. Ou seja, nós somos extremamente ingratos. Mas uma coisa o universo é, ele não esquece. Ele não esquece. Então, que você devolva o bem que você recebeu. E se não conseguir devolver, você diga que Deus te pague, porque Deus vai pagar. Se você fez o bem, calma, ele volta para você. Ele vai voltar de diversas formas. Por exemplo, pastor, eu sou um bom filho. Então, Deus vai te dar tempo de vida. Se você ia viver 80 anos, você vai viver 90. Está na Bíblia. É. Ah, pastor, fulano era um bom filho e morreu. Aí, outras questões. Mas, às vezes, ele ia morrer 5 anos antes, 10 anos antes, e Deus, a Bíblia não fala, serão acrescentados os dias de vida. Isso chama-se lei da recompensa, lei da semeadura. ninguém, nem você, nem eu, nem homem nenhum, poderá dizer que Deus foi ingrato com ele, porque Deus não é. Ele é galardoador. Ele gosta de dar prêmio, ele gosta de dar presente. Ele fica doidinho para abençoar você. Né? É. que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Agora, veja essa lei, tá? Quem paga, quem paga o mal com o bem, ou seja, quem paga o bem com o mal, o mal nunca sairá da sua casa. Então, nós podemos usar isso ao contrário também. Oxi. É. Quem paga o bem com o mal, o mal nunca sai da sua casa. e quem paga o mal com o bem, o mal sairá da sua casa. Gostou? Gostou? Vou escrever. Escreve, escreve aí, Chiquinho. Escreve o escrevido, Chiquinho. Vamos lá. Quem paga para pagar o bem bem com o mal, o mal nunca sairá. Quem vai me dizer qual é o texto? Nunca sairá de sua casa. Agora, a Joia de Assis inverte a coisa. Mas, Jesus foi quem falou, né? Quem paga o mal com o bem, expulsará o mal de sua casa. Sua letra, menino. Aprenda a ler. Hein, menino? Oxi, esse pessoal não fez mobral, não foi? É, vamos lá, vamos, quem é que vai se trazer para nunca esquecer? Bora? Pronto. Está escrito, está escrevido? Está, Chiquinho? Está escrevido. No português, bem dizido. Vamos lá. Quem é que vai escrever isso aí, para não esquecer? Quem é que vai me acompanhar e escrever? Porque hoje a gente já começou na espiritualidade dizendo sobre a lei da recompensa e como agir com essa lei. Tá? Não pense assim, eu sou uma tadinha, eu fiz tanto bem, Deus não me recompensou. Não, ele recompensa. Agora, às vezes você não vê as recompensas de Deus. É. Eu vinha, eu vinha no carro, né, e parei no sinal, aí tinha outro carro parado, parado, e vinha um carro atrás que perdeu o freio. Então o cara vinha pedalando, e o cara na moto, era numa moto, o cara na moto, lá no sinal, olhando para o sinal, nem viu. Quando o carro chegou perto, o carro pegou o freio. Aí, mas cheirou a bunda da moto. Foi. Aí o motoqueiro nem ligou, o motoqueiro saiu, e aquilo foi um livramento que nem ele sabe. Ele não sabe, ele vai para a casa dele, ele disse, Deus não fez nada por mim. Até o dono do carro veio, meu Deus. O sinal abriu, o cara ficou. Porque ali foi Deus que fez aquele negócio pegar. Se não tivesse, ele tinha batido na moto, empurrado a moto para o meio do trânsito, e o trânsito ia lascar a moto. Então, existem muitos livramentos, muitas bênçãos de Deus, que você nem mamar, nem mamar, todo mundo sabe o que é imamar. Existem muitos livramentos, muitas bênçãos de Deus, que você nem mamar, nem mamar. Esse cara fala assim, é coisado. Nem mamar, imagina, que o Espírito Santo de Deus devolva todo o bem que você fez. Com quem ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Isso é uma lei que os judeus citavam, e é também uma lei de Roma, né? É a lei do tabaleão, olho por olho, e dente por dente. É. Então, essa lei ainda existe, né? É. Preste atenção, tá? Deus é galardoador, Deus está doidinho para te premiar. Deus, vai minha filha, vai, minha filha, vai minha filha, vai minha filha, vai minha filha, vai meu filho, vai meu filho, porque ele está doidinho para te abençoar. Doidinho, doidinho, doidinho mesmo. É. Deus é maravilhoso. Se existe uma pessoa maravilhosa neste mundo, é Deus. Amém. Amém, amém e amém. Lembre-se, nosso Deus, nosso Deus, é soberano, ele reina, antes da fundação do mundo, nosso Deus, é soberano, ele é soberano, ele é recompensador. Deus é bom. Apesar de algumas doutrinas apresentarem Deus como mal, Deus é bom. Podemos até ser mal usando o nome de Deus, mas Deus é bom. Deus sempre será bom. Todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. E ele vai recompensar você por tudo que você fez. É ele que recompensa. Lembre-se, Deus é galardoador. Quem vai colocar esse nome? Galar, você nunca, nunca vai esquecer mais desse nome. Galardoador é premiador, é aquele que dá o prêmio, que bota a coroa. Tá?